É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao canal Dash Dinheiro Digital e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que você precisa saber sobre a plataforma Changely, tá ok? Primeira coisa, peço para vocês sempre usarem o link na descrição desse vídeo para você ter certeza que está na plataforma original, tá ok? Isso é importantíssimo, passo número 2, quando você já abriu na tela do seu computador, você pode mudar aqui a página oficial para português e você tem todo o site traduzido de uma forma tranquila. Nessa parte da frente aqui pessoal, você escolhe qual criptomoeda você quer comprar ou nesse caso fazer troca com mais de 150 opções para você. Nesse caso aqui eu estou colocando como exemplo Dash, eu quero comprar mil dashes, o valor seria de 5.7 bitcoins. Mas nesse caso eu vou fazer um vídeo passo a passo para vocês como comprar com cartão de crédito daqui a pouquinho. Mas eu quero falar sobre o site também, porque a Changely, além da plataforma de troca instantânea, ela também tem agora o Changely Pro, que é uma plataforma mais específica para trader e compra de criptomoedas. Eu vou ter um vídeo específico sobre isso também. O pessoal da Changely eu já conversei desde 2018, quando eu fiz a primeira entrevista com a Sasha lá na Token Fest em São Francisco. Ela que é desenvolvedora de negócios da plataforma no Brasil, já também entrevistei o Fares, ele que é diretor comercial da plataforma e representante da plataforma no Brasil. E o Twitter oficial da Changely também pessoal, para quem está no Twitter peço para vocês seguirem, vou deixar o link na descrição desse vídeo também. E é claro do CEO da Changely, o Eric Benz. Eles têm um site bem interessante também no YouTube com vários tutoriais, porém os vídeos que eles têm aqui todos no YouTube estão em inglês, então estou fazendo isso aqui em português para vocês verem. E agora vamos para o passo a passo de como comprar então a criptomoeda usando o cartão de crédito. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um tutorial hoje, eu irei falar da plataforma da Changely Pro. Mas antes disso, vou fazer um breve resumo da Changely, como que funciona essa plataforma de troca instantânea. Primeiramente pessoal, a Changely é uma plataforma de troca instantânea, aonde você pode trocar seus criptoativos através das suas carteiras de criptomoedas, diretamente da plataforma da Changely, tá? Como que funciona isso? É bem simples, você pode entrar através da sua carteira de criptomoedas, né? Aqui embaixo tem alguns parceiros como Trezor, Coinomi, Exodus, Binance, né? E também aqui, ó, Arrobo e Wallet. Então através dessas carteiras, vocês podem trocar instantaneamente a sua criptomoeda usando a plataforma da Changely, tá? É tudo feito seguro, via API, tá? A plataforma da Changely já está no mercado desde 2015, então faz 5 anos, né? Estamos em 2020, que a plataforma da Changely vem atuando nessa troca instantânea. Caso você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato no suporte da Changely, e aí, lá, você pode tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que o suporte da Changely é 24 por 7, então, qualquer hora do dia ou da noite, você consegue mandar suas perguntas, suas dúvidas, e eles respondem para você o mais rápido possível, tá? E aqui embaixo também tem as redes sociais da Changely, que você pode seguir e também tirar suas dúvidas. Caso você use o smartphone, você consegue fazer isso via Google Play ou também pela Apple Store, né? Telefone com sistema iOS, ok, pessoal? Vale lembrar que na Changely você tem uma taxa muito pequena, né? A Changely, ela é uma plataforma que oferece toda a segurança de API, né? Que você tenha alguma dúvida, e aqui você também pode ter uma interface totalmente intuitiva, as transações são seguras e taxas de câmbio favoráveis, e o serviço não cobra nenhum tipo de taxas ocultas ou serviços não razoáveis. É tudo bem claro, e apenas uma taxa fixa de 0,25% para cada troca de criptoativo por criptoativo, ok, pessoal? Lembrando que o CEO da Changely, o Eric Benz, ele tem mais de 10 anos de experiência no trabalho de empresas de tecnologia financeira, e desde 2012 ele é um Adopter à tecnologia blockchain, né? Então, isso aí mostra mais robustez e confiança na plataforma da Changely. A plataforma da Changely também oferece o seu programa de afiliados, um mecanismo de compartilhamento de receita de 50%. Se você estiver interessado ou em cooperação, ou tiver alguma sugestão para nós, mande uma mensagem para suporte.changely.com. Tá certo, pessoal? E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona e como que faz o cadastro e login da Changely Pro. Na plataforma da Changely Pro, você pode entrar nessa aba de cima. Caso você não visualize essa aba, você pode clicar aqui nesse quadrado e clicar em Changely Pro. Bom, primeiramente é só clicar em GoPro e você será redirecionado para a plataforma da Changely Pro. Vale lembrar, pessoal, que na plataforma da Changely Pro, você precisa sim deixar as suas criptomoedas em custódia da Changely Pro, diferente da Changely.com, ok? Quais são as vantagens de operar na plataforma da Changely Pro? Primeiramente, é uma plataforma de negociação totalmente intuitiva. Faça suas negociações com facilidade e fique conectado ao mercado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Segurança na conta, os ativos são protegidos com 2FA, confirmações por e-mail e lista de premissões para retiradas. Carteiras multimoedas, portfólio multimoedas, tudo em um só, sem necessidade de gerenciar carteiras adicionais. E também uma alta liquidez que você pode ter nas suas criptomoedas. Aqui estão as moedas negociadas na Changely Pro. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato no suporte que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aqui embaixo também tem os dispositivos no Android pelo Google Play e futuramente pela Apple Store. Bom, primeiramente, caso você tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o suporte. E aqui são as redes sociais da Changely Pro. E agora, para fazer o cadastro, é só clicar aqui em Sign Up. Digite seu e-mail, password e clique em Registre. Você receberá por e-mail uma confirmação na Changely Pro. Você pode confirmar esse e-mail. Caso você não visualize na sua página principal do seu e-mail, você pode ir na pasta de spam. E lá, você pode confirmar esse e-mail da Changely Pro para poder abrir a conta na plataforma da Changely Pro. Agora, o último passo de cadastro. É só clicar na parte aqui de política de privacidade e clicar em Confirme. Para fazer o login, é só clicar aqui em Login. Você será redirecionado para essa página, colocar seu e-mail, password e clicar em Login. Na plataforma da Changely Pro, você poderá fazer o depósito de duas maneiras. Clicando aqui em Depósito ou em Wallet. É só clicar aqui em Wallet. E aí, você será redirecionado para uma outra página. E aí, você pode comprar suas criptomoedas usando o cartão de crédito Visa ou Mastercard. É só clicar aqui. E você será redirecionado para uma outra parte da página da Changely Pro, aonde você poderá comprar a sua criptomoeda favorita. Nesse caso, eu irei comprar em Dash. Vamos colocar aqui o valor mínimo em Dash. São 30 reais. 30 dólares, desculpa. Escolher a moeda que você queira em Dash. Pronto. Você verá que a melhor maneira de comprar o Dash é pela MonPay. Escolher a sua forma de pagamento. Cartão Mastercard. E aí, é só clicar em Buy Now. Clicando aqui, você colocará o seu endereço de Dash. Clique em que você concorda com os termos de política e privacidade. E também, no Your Privacy. Você vai precisar enviar a sua documentação para a plataforma da Changely Pro, para poder autorizar essa compra com o cartão de crédito. É só clicar depois em Go Payment. E aí, você poderá seguir o procedimento, colocando os seus dados particulares, nome, endereço e tudo mais, no seu cartão. E aí, você consegue comprar a sua criptomoeda, nesse caso, em Dash. Vale lembrar, pessoal, que na plataforma da Changely Pro, você precisa, sim, enviar a documentação necessária para poder autorizar a compra com o cartão de crédito. Bom, pessoal, eu vou dar uma outra dica muito importante aqui na plataforma da Changely Pro, quando você for fazer algum tipo de negociação, comprar ou vender a sua criptomoeda, tá? Aqui, aqui embaixo, está vendo aqui a palavra em OFF, né? Se você deixar aqui ON, tá? O que acontece com isso? Eu vou deixar em português, para deixar a explicação mais clara para vocês, tá? Pelo seguinte, aqui, quando você for fazer a sua compra ou venda, você vai colocar aqui o montante em Bitcoin, o preço e o total, certo? Se aqui estiver ativado ON, né? Aqui está falando, se a opção estiver ativada, você não precisa confirmar seu pedido. O que acontece? Quando você for colocar a sua ordem, ela vai ser feita automaticamente, tá? Se aqui estiver ON. Então, no meu caso, eu sempre gosto de deixar em OFF, tá? Porque aí eu quero saber realmente quanto é o preço direitinho, e depois eu clico em comprar ou vender, tá? Essa é a minha dica para vocês, pessoal, tá? E agora, é só clicar agora nessas settings, que é a definições, que eu vou mostrar as outras configurações que tem na plataforma da Change.ly Pro também. Nessa parte, em definições, pessoal, tá? É só clicar aqui, em definições, você irá cair em configurações gerais, que são seus dados, em wait list, tá? É uma lista de permissões, uma medida de segurança adicional, destinada a proteger suas operações e seus fundos, tá? Essa parte também aqui, tem a mudar sua senha, também você pode proteger colocando 2FA na sua plataforma da Change.ly Pro, né? Eu sempre dou essa dica para o pessoal. Você pode também colocar a sua chave API, caso você queira, né? Aqui, tem toda a parte de documentação que você precisa enviar para a plataforma Change.ly Pro para poder ativar o seu depósito de retirada, tá? Se você enviar toda a documentação correta, vai ser ativado e autorizado sem nenhum problema, pessoal. Então, é muito importante vocês enviarem a sua documentação correta, né? Aqui, o passaporte, o cartão de identidade e tudo mais. Aqui, você terá que fazer uma selfie segurando o seu documento e também colocando aqui com as palavras Change.ly Pro, né? Como está mostrando aqui. Também vai ter que mandar uma conta de água ou luz, né? Um comprovante de residência, tá? Então, isso aí é uma outra medida que eles pedem para vocês fazerem para poder ativar o depósito na conta da Change.ly Pro. Aqui, a verificação da sua conta, né? Você tem três etapas. Iniciante, comerciante e Pro. O iniciante tem esse limite aqui diário e mensal, né? Caso você seja comerciante, vão mudar esse saldo diário, né? Que você vai poder fazer saque ou mensal também, tá? Para acessar limites de retirada de 50 BTC ou 500 BTC mensais, né? Tem que fazer a verificação e enviar mais documentos e comprovantes para a plataforma da Change.ly Pro. E aqui, tem a parte de referências também, né? Então, você pode criar um link de referências e enviar para os seus amigos e conhecidos e aí você vai receber uma recompensa a caso o pessoal que você enviou a esse link for se cadastrar e fazer depósitos e negociar na plataforma da Change.ly Pro. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver mais detalhes sobre o link de referência da Change.ly Pro, né? E aqui está falando um pouco mais sobre isso, né? Qual que é o processo, o que você vai ganhar, né? Tudo mais. E aí, você vai ganhar uma porcentagem. Como aqui, ó, como funciona? Você compartilha o link, suas negociações por indicação, você receberá 50% da taxa de negociação por seis meses, né? Então, isso aqui é mais um modo que a Change.ly Pro encontrou para incentivar os usuários a divulgarem mais a plataforma da Change.ly Pro, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um like nesse vídeo e até o próximo tutorial. A Change foi lançada em 2014 com uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias. Como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas tudo na web. A rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a rede Dash teria que se tornar uma nuvem. E com isso, a rede Dash anunciou em 2015 o Dash Evolution. E hoje a rede Dash está se preparando para a implantação da maior e final parcela desta evolução, chamada Plataforma Dash. A Plataforma Dash é composta por quatro componentes que juntos farão da rede Dash a primeira criptomoeda P2P que funciona como serviço em nuvem. Isso significa a primeira API HTTTP descentralizada do mundo Armazenamento em Blockchain Verificado de Dados do Usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado? E a resposta pode ser encontrada em cada um dos quatro seguintes vídeos onde você aprenderá sobre Dash Drive, API descentralizada, nomes de usuário através de serviços de nome da Plataforma Dash e o protocolo da Plataforma Dash. Fique ligado, pois o Dash está se tornando uma nuvem descentralizada. Dash Drive, Tchau, tchau.